Música Sessaiteli, Ramutuco, Governo, Colieta, Hara e Reposto Administrativo Luro, Município, Lauten. Presidente de Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Rui Equipa, Ramutuco, Vice-Primer-Ministro, Ministro-Coordenador de Assuntos Sociais, no Ministro de Jornalimento Rural no Habitação Comunitária, e aqui em Tanec, Colieta, Hara e Reposto Administrativo Luro, Município, Lauten. Lune, Vice-Primer-Ministro, Ministro-Coordenador de Assuntos Sociais, no Ministro de Jornalimento Rural no Habitação Comunitária, aprecia o programa Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Nian, também bele contribui, barradia, produção e arrelaram. Lune, Mós, governante, afirma, governo se apoia no fato em setor privado ou de combate à má nutrição e arrelaram. Governo, a cara que aprecia, agradece a CCI, Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Nibemaka, a luna de emplote, né, foi o apoio, né, a unem tempo, ona para setor privado, belé, rola porção, né, beke, boot, liutan, iha, liuliu, iha, setor, agricultura, floresta, pecuária, setor produção, né, para ir agora, né, prega, né, estante, ou malnutrição crônica, né, 47%, vai, vai, quase que 50 e tal por cento. Né, be, ita, nação, ida, né, be, primeiro, iha, Ásia, terceiro, iha, mundo. Então, né, tem que sair moeda, bai, ita, cateita, hoto esforço. Iessor Inselo, presidente Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, considera, o governo apoia-tebes programa refere, nuné, belé, hadia, produção, irai, laran. Perdeça o governo, nono governo constitucional, a presença, serviço, primeiro, luís, né, é unha forma, é, atudo, cata, que o governo, na fato, a Câmara, Comércio, a nesse parceiro estratégico, buka na fatia, tadia, produção, irai, laran, atudo desenvolve setor produtivo, sir, atudo, né, belfobo, infício, diag, vai, tiner, rain, vai, tiner, povo, nomós, crie emprego, vai, tiner, mal, timor, ansira. Há unha, rússia, inicio, queran, é, cano, Câmara, Comércio, halodemo, ploto, é, tapo, em, o caso, o governo, ele, rússimos, seu ministro de Agricultura, pois, mais, o seu presidente da república, e, hoje, presença, né, colheita, hara, e, hoje, presença, seu vice-primeiro ministro, é, atudo, cata, que, está, o tomaco, hamoto, com o setor privado, é, cara, catu, no redesalimento do bêssi, pa, povo, e, cara, caça, a produção, rai, laran. Além de, né, diretor-geral, agricultura, afirma, sir, né, parte, continuo, apoia, programa, CCTL, Há unha, rússia, a produção, rai, laran. Há unha, rússia, a produção, rai, laran. O governo continua a optar para o produto orgânico e os municípios outros, então continua com o apoio e o orçamento geral do Estado para o Ministério da Agricultura. Então, na verdade, estamos a chamar a questão de adubo, a raça, a imora, o nome é Fini, Fini, hoje em Sefxuco, a gente tem que fazer Fini e a questão Fini, porque a variedade, quando o governo, o governo Ra RPG, descobriram a variedade de fonte, e então está na Croma, e estamos agora no Croma 1, mas a variedade nas fontes podem produzir, porén som robos produtividade, Nós precisamos pesquisar o fundo, então não introduzimos a variedade do fundo. Então nós não temos que introduzir o fundo, se importa o fundo, se livra, mas não foi em Itaplano. Então nós temos que introduzir o fundo, se alegria mudar o fundo, se livra, mas não fui nos outros. Mas eu acho que assim, meu nome, desde o fundo, se livra, mas não foi em Itaplano.